A Assembleia Legislativa de Santa Catarina promoveu na tarde desta sexta-feira o Seminário de Políticas Públicas para Mulheres, que contou com a presença da Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. O evento foi organizado pela Procuradoria Especial da Mulher, que é mantida pelo Parlamento catarinense e tem à frente a deputada estadual Luciane Carminati. A preocupação é grande porque o Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina, sediado no Parlamento, registrou no ano passado 56 casos de feminicídio, número que se manteve semelhante aos dos três anos anteriores. Em 2023, foram requeridas mais de 28 mil medidas protetivas para mulheres contra agressores e este ano já foram registradas outras 5.700 só em janeiro e fevereiro. Já no mercado de trabalho, as mulheres recebem salários menores, que ficam em média 20% abaixo dos valores recebidos por homens na mesma função. A ministra ressaltou a importância de percorrer o país realizando debates como este. A questão dos direitos das mulheres ainda não está consolidada. Nós precisamos garantir a consolidação da luta pelos direitos das mulheres, mas principalmente na questão das políticas públicas. Nós precisamos ter secretarias de mulheres em todos os estados. Hoje nós não temos, a maioria tem coordenação, departamento ou subsecretaria, mas não tem secretaria que seja com o governador, que discuta a mesma coisa nas prefeituras. Então nós precisamos colocar essa pauta na mão das mulheres e dos homens de todos os estados. E fazer o debate, uma audiência na assembleia é garantir a questão do parlamento. É o parlamento que fiscaliza, que constrói novas leis, que garante que as legislações também possam ser cumpridas. Nós temos uma lei sobre a equidade salarial aqui em Santa Catarina. Nós temos o quarto estado com a maior diferença de salários entre homens e mulheres na mesma função. Então o que nós buscamos com a vinda da ministra é fazer essa interlocução, a ministra mostrar as ações que tem para as prefeituras, para o estado acessar. E é claro, sempre esse debate com relação ao pacto estadual Maria da Penha, o enfrentamento à violência doméstica, que em nosso estado é assustador, os números. O seminário foi realizado no auditório Antonieta de Barros, do parlamento catarinense. Participaram representantes de instituições e órgãos públicos ligados ao desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a mulher. Em ano de eleições, outra preocupação apontada no evento foi a violência política. Nós temos mulheres que são candidatas e enfrentam violência, e a legislação que foi aprovada recentemente, ela faz apenas uma abordagem à violência política de gênero de quem tem mandato. Mas o desafio é as mulheres chegarem ao mandato. Então, esse debate nós também queremos fazer no sentido de exigir do próprio governo federal a regulamentação desse dispositivo legal. E eu diria que esse ano, por conta das eleições municipais, é o debate, sim, da participação das mulheres na política. Nós precisamos fazer com que os partidos, independentemente se sejam de centro, de esquerda ou de direita, não usem as mulheres, não constituam chapas de candidaturas laranjas. Ainda sobre as cotas para candidatas mulheres, a ministra Cida Gonçalves afirmou que a conquista deve ser ampliada. Ela quer a divisão das cadeiras do parlamento entre homens e mulheres. Eu estou defendendo que nós não queremos 30% de cota, nós queremos cadeiras, de preferência paridade, 50% a 50%. As mulheres são 52% da população brasileira e nós somos quase 50% do eleitorado. Portanto, nós definimos a eleição, nós temos responsabilidade política, econômica e no desenvolvimento, nós atuamos profissionalmente, portanto, esse é um espaço que precisa ser garantido a nós, mulheres. Então, nós estamos trabalhando de que, a partir de agora, o debate não é mais cota. Nós queremos cadeiras, e cadeiras não é cadeiras para serem disputadas. É o número de cadeiras exata para que as mulheres possam ocupar. E os partidos que resolvam quem serão as mulheres que ocuparão aquelas cadeiras.